Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, ai 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 ai, sou tonto né? Sobe aqui logo, sobe aí na cadeira, sobe aí que eu tô falando, anda logo, para de inventar moda Sobe na cadeira, não, tira a mão, sobe na cadeira Sobe aí, sobe aí que eu vou te falar um negócio Fica em pé, fica em pé, não, fica em pé, fica em pé, fica em pé, levanta, levanta Vem aqui perto de mim, vem cá perto de mim, vem aqui, me dá um abraço aqui, vem, me dá um abraço Anda, me dá um abraço, me dá um abraço Isso, ai que lindo, goitoso Obediente, né? Um abraço do papai Um abraço do papai, é Um beijo no pescoço E o meu beijo? Você me deu um beijo? Dá um beijo Que beijo que... Eu sou um homem Tchau Vai onde? Onde você vai?